Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem. Vamos para mais uma aula. A aula de hoje tá bem interessante, viu? E vocês vão aprender bastante coisas, tá bom? E é aquele tipo de aula que vocês vão ter a missão de conversar com os adultos da casa de vocês, para estar alertando a eles sobre algumas coisas, né? Que a Pro vai conversar com vocês aqui, porque é uma aula que traz conhecimento, assim, para a vida, né? Para o nosso dia a dia. Porque, né? A gente vai falar hoje sobre as plantas em casa, né? E aí, quem aí em casa não tem uma plantinha, né? Quem aí não tem um quintal com algumas plantas, né? Com árvores. Então, é uma aula que tem muito a ver, né? Com o nosso dia a dia, com a nossa vida prática. Então, vocês vão ter essa missão de depois, quando terminar a nossa aula, vocês conversarem com os adultos, perguntar se eles sabem, né? O que vocês aprenderam aqui hoje, tá bom? Então, vamos lá? É a aula de número 73 e é uma aula que vai envolver matemática e ciências da natureza, tá bom? Aí a Pro colocou essa plantinha aqui germinando, né? Para ilustrar a nossa aula de hoje, plantas em casa. Então, para começar, a Pro quer saber de vocês. Na sua casa tem plantas, né? As plantas da sua casa ficam dentro, ficam fora de casa. São plantas pequenininhas ou são plantas grandes? São plantas que dão frutos ou não? São plantas só para decorar? Ou tem casas também que não tem plantas de verdade, né? Tem plantas artificiais. O que é isso, Pro? É uma plantinha de mentira, né? A gente não precisa regar, não precisa colocar terrinha. Ela fica lá, linda a vida toda, né? E na sua casa, as plantas, elas ficam em vasos pequenos, em vasos grandes? Ou ela é plantada no chão? Como são as plantas de sua casa? Elas têm raízes grandes ou raízes pequenas, né? Vamos lá conversar sobre as diversas, os diversos tipos de plantas que existem? Vocês sabiam que existem plantas de diversos tipos e para diversas funções? Vamos lá conhecer? Deixa eu passar aqui. Olha só, o que é que a gente vai aprender de fato hoje? A gente vai descrever as características de plantas, no caso dessa aula, apenas as plantas. Também nós vamos descobrir, relatar o que acontece com as plantas na presença da luz, da água. Então, no final da aula, a Pro vai ter uma proposta de uma experiência para vocês fazerem aí na casa de vocês, para vocês serem pequenos cientistas, tá bom? E também a gente vai comunicar quantidades, tá bom? E vocês vão ter a oportunidade de, executando essa experiência, vocês vão estar comunicando as quantidades, tá bom? Para começar, para eu trouxer esse poema aqui, que é tão lindinho, tão fofinho, que fala sobre as plantas, tá bom? Então, o que é que as plantas têm? Uma planta no sertão, naquele sol de rachar, o frio intenso parece ser ideal para uma, enquanto outra gosta de beira do mar. Uma dos espinhos, outra com gavinha. Uma suporta falta d'água, outra morre sem, coitadinha. Aquela nas geleiras parece muito frio aguentar, mas eu fico me perguntando como é que elas conseguem suportar. Essa autora é Janaína Ricardo. E é um poema que fala dos tipos de plantas, né? E cada planta nasce em uma determinada região. E vai ter uma aula que a gente vai, de fato, ver quais são as plantas que nascem em locais quentes, em locais mais frescos, tá bom? Então, hoje a gente vai observar a variedade de plantas que existem, tá certo? E os formatos, como é que fala, ó? Tem planta que tem espinhos bem pontudos, tem outras que tem gavinhas, que são talinhos, né? Pequenininhos. Então, para a gente começar conversando, olha a roda aqui. Imagina que você está sentado aí na roda, na sala de aula, com sua prova, seus colegas. E aí a gente começa conversando, né? Quem aí gosta de plantas, né? Tem gente que gosta de admirar a beleza das plantas, das flores, né? Como a Proja perguntou, tem plantas em sua casa? Quantas plantas tem na sua casa? Conta aí rapidinho. Quantas plantas tem? Tem uma, duas, três? Tem casa que tem um monte, né? Conta aí quantas plantas tem. Quais plantas vocês conhecem? Quem mora aí perto do distrito, perto de roça, né? Costuma ter mais contato com plantas, com árvores, né? Frutíferas. Então, quais são as plantas que vocês conhecem? Quais tipos de plantas, né? Uma, as plantas e quais são os tipos? Vocês conhecem plantas frutíferas, plantas, como a Pro falou, decorativas, né? Ornamentais, plantas que servem para fazer chá. Você conhece alguma planta que serve para fazer chá? E qual será a utilidade das plantas em nossa vida? Será que a planta, né, é só para ficar enfeitando? Ou será que a planta serve só para fazer chá? Será que a planta serve para comer, né? Vamos lá conhecer. A utilidade das plantas. E a Pro trouxe algumas para vocês conhecerem. Essa é o girassol. Deixa a Pro colocar aqui, ó. Girassol. Olha como é que escreve girassol. E de fato, é uma planta que quando o sol, né? Ela fica procurando os raios do sol. E aí a gente vê que ela muda de posição no decorrer do dia. Outra aqui, ó. Bananeira. Será, né, que as duas, o girassol e a bananeira têm a mesma função? Aqui a gente vê, ó, no pé de bananeira. O que é que o pé de bananeira oferece para a gente? Oferece banana, né? Então, a bananeira é uma árvore frutífera, né? E o girassol? Será que o pé do girassol, ele também oferece frutos para a gente? Não, né? Então, tem a semente de girassol, mas ela não oferece um fruto para a gente. Certo? Então, aqui a gente tem uma árvore frutífera e aqui a gente tem uma flor, né? Aqui outra, ó, a cidreira. Quem aí conhece a cidreira? Certamente aí na casa de vocês, os adultos aí conhecem, né? Essa planta que serve, né, para fazer um chá quando a gente está com a barriguinha um pouquinho assim reclamando. Então, a mamãe e a vovó costumam fazer um chazinho de cidreira, né? Para acalmar a nossa barriguinha, nosso estômago. E tem o bambu, né? Será que os dois têm a mesma função? Essas duas plantas, elas são semelhantes? A gente vê aqui, ó, que tem o bambu, ele tem essa parte dele, né? Que algumas servem para construir algumas coisas, né? A gente vê que tem casas que se utiliza do bambu para fazer essa parte do tronco, né? E tem essa folha, que é uma folha bem lisinha. Se a gente estiver pisando nela, tem que tomar cuidado que fica bem escorregadia, né? Então, aqui a gente vê que é uma planta bem grande, ela cresce, ela é bem alta. E a cidreira, não. A cidreira a gente pode cuidar dela até num potinho, né? Numa vasilhinha menorzinha. O bambu, não dá para a gente criar o bambu, né? Plantar o bambu num vasinho. Ele tem que ser plantado na terra, certo? Esses dois aqui são plantas que não são frutíferas, né? Diferente da bananeira, certo? E também não são iguais ao girassol, porque tem flor e esses dois não tem a fluta, certo? Aí a Pró trouxe aqui para vocês, ó. Essas aqui são as rosas, né? E aí nela a gente percebe os espinhos, né? Além de ter essa beleza da flor, né? Que tem um aroma bem agradável. E tem rosas de diversas cores, né? Diversos tamanhos. Aqui a gente está vendo a Vitória Regia, que é uma planta, né? Que ela cresce no rio, né? E elas são enormes. Tem essa parte aqui da Vitória Regia, ó. Ela chega a ter dois metros de largura, né? De aro. E aguenta até o peso de uma criança em cima. Claro que a gente não vai fazer o teste, botar nenhuma criança em cima. Mas os biólogos, os cientistas dizem que ela aguenta o peso de uma criança ali em cima, né? Então, para vocês verem o quanto que ela é forte. E as raízes dela, né? A propósito é chamar-se o nome raiz, mas tem um nome específico. Elas ficam lá no fundo da água, tá bom? Então a gente vê. E ela tem uma flor, ó. Como é linda a flor da Vitória Regia, né? Existe, como a Pró mostrou aqui para vocês, né? A Pró mostrou o girassol, o pé de cidreira, o pé de bambu, a bananeira, a Vitória Regia e as rosas, né? A gente pode ver que existe uma grande diversidade. O que quer dizer isso? Uma variedade muito grande, muitos tipos de plantas, né? Plantas que a gente come, plantas que nós fazemos chás, plantas que servem para construir casas, construir objetos, né? Até o papel a gente extrai, faz a partir da madeira, né? Da celulose. A gente também faz diversas coisas, né? Faz o lápis com a madeira, que a madeira vem de onde? De uma planta, né? Então a planta tem diversos tipos e tem diversas utilidades, tá bom? Então, ó, há plantas que servem, são frutíferas, né? Que oferecem frutos para nós, seres humanos, para os outros animais. Tem plantas que são hortaliças, né? Que também nos oferecem alimento, né? Que a gente vai lá na feirinha e tem as hortaliças, verduras, frutas, legumes. Tem plantas medicinais, como a Pró já explicou, com a cidreira, né? Que servem para tratar de alguma doença, né? Quando está com a barriguinha doendo, quando está com a garganta inflamada. Quando a Pró era criança que estava com a garganta inflamada. Minha avó fazia lambedor com um monte de chá de plantinhas lá, que servia para melhorar a gargantinha, né? Também tem plantas ornamentais como essas aqui, ó. que são para decorar a casa e tem as flores também que servem, né? Para decorar e também tem flores que servem para alimentação, né? Tem flores comestíveis, tá bom? E tem folhagens, como a Pró vai mostrar para vocês aqui já já. Além disso, tem os cactos, né? Aqui um cacto, ó. E tem as suculentas, que é uma plantinha, que ela é bem gordinha. E quando a gente, se a gente for observar, quando a gente quebra ela um pouquinho, sai uma agunha dela, que ela guarda muita água dentro das folhas dela, tá certo? E aí a Pró vai mostrar para vocês cada um desses tipos de planta, tá bom? Então a gente vai começar pelas plantas frutíferas, ó. A Pró trouxe aqui o primeiro, que é uma delícia a vitamina dessa fruta. Quem conhece? Vamos tentar ler, ó. Abacateiro. O que será que o abacateiro dá? O abacateiro dá abacate. Eita, que delícia. Quem aí gosta de abacate? Então é uma planta, né? Que aqui no Nordeste a gente usa bastante, a gente conhece bastante, né? O pé de abacate. E aí a gente faz vitaminas. Tem o avocado, né? Que aí faz aquela guacamole, né? Que não é uma comida muito comum aqui na Bahia. No Brasil é uma comida do México, que bota bastante pimenta. Mas dizem que é gostoso. A Pró nunca comeu, não. É como se fosse uma saladinha, tá? De abacate, meio salgadinho. Essa aqui, ó. Que pé de fruta é esse, ó? Parreira. O que será que a parreira dá? Ó, a parreira dá uvas, tá certo? Quem aí sabia? É o nome que quase ninguém fala, né? Do pé de uva. Fala pé de uva. Mas o nome do pé de uva é a parreira, né? E é um pé bem interessante que ele se enrama, né? E aí as ramas do pé de uva, elas ficam penduradas. E aí a gente passa assim por debaixo e as uvas estão ali penduradinhas, né? E aí tem até uma história que diz que quem planta a uva, para ver se a uva está madura, tem que olhar por debaixo da perna para ver se está bom de colher a uva. A Pró acho que é só brincadeira. Não sei se é verdade, não. E esse pé aqui, que eu tenho certeza que os alunos aqui de Feira de Santana conhecem, é o cajueiro. É o cajueiro. E o cajueiro dá o quê, gente? O caju. E aqui tem uma curiosidade, né? A gente pensa que essa parte aqui é o fruto do caju, né? Mas, na verdade, é a castanha, né? Aqui, quando a Pró era menorzinha, a Pró de biologia da Pró dizia que aqui era um fruto falso, né? E a parte verdadeira do fruto é essa aqui, a castanha. Quem aí gosta de castanha? Eita! Uma castanha assada é bom demais, né? Então, a gente viu aqui três árvores frutíferas, né? O abacateiro, o cajueiro, a parreira. E tem diversas outras, né? Plantas frutíferas. Não necessariamente são árvores, como o pé de uva, né? A parreira não é uma árvore, como o cajueiro, que tem um tronco bem grande, né? A parreira, ela tem uns talinhos bem pequenos, tá certo? O abacate também tem um pé de abacate, é uma árvore, né? O pé de morango, por exemplo, na minha casa tem um potinho de morango, né? E aí, é uma plantinha bem pequenininha, e aí o morango vai nascendo. E aí a gente vai colhendo ali, não é uma árvore de morango, né? Diferente do pé de jaca, um pé de manga, né? Que é uma árvore, realmente. E aí, a Pró vai trazer agora pra vocês as hortaliças, né? Que se dividem em legumes e verduras. E aí, quem gosta de comer legumes e verduras no almoço, me conta aí. É importante, tá? Então, entre eles, né, se dividem os legumes e verduras, se dividem em folhas, e tem outras partes que a Pró vai mostrar pra vocês. Então, as folhas, né, na saladinha, ó, a gente encontra o alface. Quem aí gosta de alface, né? Então, com um salzinho bem temperadinho na salada, fica uma delícia. E aqui é uma hortaliça, né? A gente também tem o espinafre, né? E aí, tem um desenho do Popeye, que ele fica forte comendo o espinafre, né? Também pode ser utilizado em saladas, pra fazer sucos, né? Agora, tá todo mundo fazendo esse movimento de comida saudável, né? Então, faz suco de espinafre, que também é bem saudável. Quando a gente tá com anemia, o médico passa o espinafre, porque ele é bem rico em ferro, né? E tem o repolho, né? Que também é considerado uma folha, né? Aqui tá cortadinho, mas a gente vai tirando as camadas do repolho, né? Que são bem gostosas. A Pró já gosta de comer repolho, alface, espinafre na salada. Você gosta? É bem saudável, tá? As hortaliças, né? Os legumes e verduras também se dividem em talos e hastes. Olha só o aspargo, né? Que é uma haste, né? Que nem todo mundo costuma comer ele. Mas a Pró trouxe pra vocês conhecerem. O funcho também, que não é tão conhecido aqui da nossa região. Mas a Pró trouxe pra vocês conhecerem. E o aipo, né? E aí essa parte fica aqui, ó, plantadinha na terra, tá bom? Esse aqui parece uma cebola, né? Além disso, ó, as hortaliças, elas também têm as flores. Ó, tem o couve-flor. Eita, que o couve-flor é uma delícia também. Tem o brócolis. Eita, que a Pró é uma brócolis no arroz. Fica delicioso. E tem a alcachofra, que também não é uma flor, né? É tão conhecida aqui na Bahia, né? Mais conhecida lá no sul do país, sudeste. Mas aqui a Pró trouxe pra vocês conhecerem. E vocês verem a diversidade, né? De hortaliças que tem. Então aqui a Pró mostrou pra vocês. As folhas, ó. As folhas. Aqui a gente vê os talos, né? As hastes. E as flores, né? Então pra vocês verem os formatos que elas têm, né? As texturas, como são diferentes. Essa aqui parece que é um pouquinho mais durinha, né? A gente vai descamando ela. E aqui, de fato, parece que é uma flor, né? Desabrochando. E a gente vai separando em pequenos talinhos. Parece um buquê, né? Quando a gente vê no supermercado, na feirinha, a couve-flor e o brócolis, parece um buquê de noiva. Tá certo? Vamos continuando. Agora a gente vai falar das plantas medicinais, tá bom? E aí a Pró trouxe essas três, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar algumas delas aí. A primeira que a Pró trouxe foi a arnica, né? Que é uma flor. Olha como ela é linda, né? E ela é bastante utilizada pra produzir uma medicação pra dores musculares, né? Pra machucados, então, aquelas pomadinhas que quando a gente machuca, quando a gente tá com a dor no ombro, que a mamãe passa, né? Geralmente essas pomadas, elas têm arnica dentro dela, né? Então o farmacêutico, ele tira a substância dessa planta, dessa flor, né? Pra colocar no remédio, né? A camomila, né? Que a gente vê a sementinha da camomila pra fazer o chá, né? Que serve realmente pra nos acalmar, pra gente ficar mais sereno, mais calminho, né? E tem o hortelã, né? Que tem gente que coloca no feijão, tem o hortelã miúdo, hortelã graúdo, né? Tem um que serve pra colocar na comida, tem um que serve pra fazer o chá, né? E aí, além disso, o hortelã também hoje em dia, ele foi feito, ele é utilizado pra dar sabor a balas, a comidas, a bebidas, então também se coloca em bebidas pra ficar com um gostinho bem refrescante, tá certo? E tem diversas outras plantas medicinais, né? Por exemplo, tem o capim santo, como a Pró falou, a erva cidreira, tem o cravo, né? Que a gente também usa pra fazer alguns tipos de chás, né? Olha só, a Pró trouxe aqui também, eles são medicinais, mas também eles servem para alimentos, né? Como o manjericão, por exemplo, que bota no macarrão, na macarronada que fica uma delícia O urucum, ó, que a gente machuca e serve também pra... Tem diversas funções também medicinais, mas também serve pra dar cor ao alimento E tem a planta orapronobis, né? Que muita gente usa na alimentação também, né? E cozinha essa folha Além, né, das plantas frutíferas, das plantas medicinais, né? Também tem, e das plantas que nós usamos na alimentação Tem também as plantas ornamentais, né? As flores e folhagens, que são aquelas que a gente usa pra decorar o ambiente Então tem a begônia, como a Pró colocou aqui, ó como ela é linda Que geralmente a gente coloca pra enfeitar o ambiente Tem a tulipa, que se usa pra decorar casamento, festas E a violeta, que é tão bonitinha ela, né? Ó, que ela é bem pequenininha E também serve pra decorar Então vejam, ó, como elas são convidativas ao olhar, né? A gente olha, admira as folhas dela O formato que elas têm Então tem diversas outras folhas, né? Como a Pró mostrou, tem a rosa, o girassol Tem a margarida, né? Tem diversas plantas que a gente também usa pra decorar nossa casa Decorar os ambientes Tem também, ó, a costela de Adão, né? A espada de São Jorge, que muita gente usa pra decorar E essa aqui E aí daqui a pouco a gente vai fazer um alerta pra vocês, tá certo? Tem as suculentas, né? Que a gente considera elas, né? Como os cactos Essa aqui que é a orelha de coelho Ó como é a pontinha dela Por isso lembra a orelhinha do coelho, ó E a rosa de pedra Ó como ela é linda E essa folha aqui dentro dela tem bastante Guarda bastante água Igual o cacto, né? Todas essas aqui Elas têm essa característica de armazenar bastante água Então são plantas que são resistentes Elas precisam de água Mas elas não precisam ser regadas todos os dias Como algumas outras, tá certo? E esse cacto aqui, né? O mandacaru Que a gente vê muito aqui na nossa região, né? A gente chama de mandacaru Tem a flor do mandacaru, né? Que também é bem bonito E aí agora a Pró vai fazer aquele alerta Que a Pró tinha falado com vocês Quando eu mostrei algumas plantas ornamentais, né? Qual é o alerta que a Pró quer fazer pra vocês? A Pró falou, né? Que tem plantas que a gente pode comer Tem plantas que dão frutos Tem plantas que a gente admira, né? Que a gente enfeita a casa Enfeita o ambiente Mas a gente precisa ter cuidado Com algumas dessas plantas, né? Não são todas as plantas que dão frutos, né? Que dão aquelas sementinhas Que a gente pode comer Tem plantas que elas oferecem perigo pra gente Elas são perigosas, são venenosas Tanto pra gente quanto para os animais Então a Pró vai mostrar pra vocês aqui Quais são as plantas Que a gente tem que ter cuidado com elas, tá bom? Então elas são chamadas de plantas tóxicas, né? Porque elas têm, né? Alguma substância que faz mal pra gente A gente pode, se a gente chegar perto delas Se a gente tocar nelas E levar a mão à boca Ou se algum animal Ou alguma criança Colocar um pedaço dessa planta na boca Pode passar muito mal Então a gente tem que evitar Ter contato com essas plantas A gente não vai destruir as plantas Mas a gente vai manter distâncias delas Distância delas, tá bom? Então essa aqui, ó A Dama da Noite, né? É uma planta que é bonita Tem um cheiro agradável Mas a gente não pode, né? Tocar, levar a mão à boca Depois que mexe nela Nem cheirar Porque pode desenvolver alguma alergia Tem gente que pode não ter Mas geralmente, né? Os médicos, eles recomendam Que a gente mantenha a distância Dessa planta Dama da Noite, tá bom? Tem essa aqui, ó A Azaleia Que também é muito bonita, né? Olha só como ela é linda Mas a gente também precisa ter cuidado Ainda mais porque ela tem, ó Essas hastezinhas aqui Que elas soltam um polenzinho E aí se você tiver alergia Essa também tem, ó A Dama da Noite Então se você tiver alergia Então o ideal é não ir cheirando planta não Viu? A gente não fica cheirando a planta não Tem plantas que a gente não precisa nem cheirar Que ela já exala um cheiro bem bacana Por exemplo, o jasmin Ele já libera um cheiro As rosas também A gente não precisa nem cheirar Porque onde tem pé de rosa A gente já sente o cheiro de longe Vamos ver outras, ó A gente tem que ter cuidado A mamuna, né? A gente tem que ter cuidado Porque ela também oferece perigo Ela é tóxica Pode dar náuseas Você fica enjoado Pode dar dor no estômago E se, dependendo da quantidade Pode passar muito mal Tem essa aqui Que é a espirradeira também Que a gente também tem que ter cuidado com ela, né? Então vejam que são plantas bonitas, né? Pra gente admirar Mas a gente tem que ter cuidado Não manusear Não mexer nelas Tá certo? Essa aqui, ó Coroa de Cristo Olha como ela é lindinha Mas a gente também tem que ter esse cuidado Todas elas praticamente Causam esses efeitos De dar enjoo, vômito Dor de barriga Dor de cabeça A pessoa fica tonta Então tem que ter muito cuidado Essa aqui que é o lírios Essa aqui é a pró Tem alergia, sabia? A pró não precisa nem tocar nela Mas se a pró chegar em um ambiente Que tem lírios O olho da pró Começa a coçar A garganta também Então a pró Acha muito bonito o lírio Mas o cheiro dela Já deixa a pró Tonta e enjoada Então quando a pró Entra em um ambiente Que tem lírios A garganta da pró Já começa a reclamar Então a pró nem toca E já tem alergia Pra vocês verem Como é Como tem plantas Que são bem perigosas Então se a pró Só enxergar perto Tá no mesmo ambiente A pró já fica Se sentindo mal Imagina se a pró Tocar nessa planta A pró vai ficar Bem mais irritada O organismo da pró Então a gente precisa Evitar Esse tipo de planta Aqui tem essa Que é a era Que a pró falou Que muitas casas Usam pra decorar O ambiente E ela realmente é bonita Mas tem que ter cuidado Porque a folha dela Libera tipo um leitinho Que também é bem perigoso E essa aqui Bico de papagaio Que na nossa região Tem pessoas que não usam Usam mais aquela De mentirinha No Natal Pra decorar casas E geralmente Tem pessoas que tem Casa E usam também Pra decorar Então tem que ter cuidado Ainda mais casas Que tenham bebês Que tenham animais Tem que ter cuidado Porque pro animal Não ter contato também Porque se a gente Passar mal O bichinho também Pode passar Certo? Outra Essa aqui É bem perigosa O nome dela Ela já diz Comigo ninguém pode O nome dela Já tá dizendo Não encoste em mim É uma planta Muito perigosa Então crianças Nada de mexer Nessa planta Tá bom? Já conversem Com os adultos Da casa de vocês Se tiver Se tiver na casa Se tiver na casa de vocês Já estão alertas De não mexer Só o adulto Limpar Porque essa plantinha Aqui tem gente Que gosta De dar uma limpada Nas folhas Porque ela Ela é tão grande Que acaba caindo Poeira nela E aí Quem cuida Delas Gosta de deixar As plantas Bem brilhantes Então tem que ter Muito cuidado Toda vez que mexer Nessa planta Lavar muito bem A mão Tá certo? Pra não ter nenhum perigo Essa aqui também Ela é bem bonita Mas ela também é tóxica Que é a costela de adão Tá bom? A folha dela Libera também um leitinho Como a Pró falou Que ela é tóxica Essa aqui Copo de leite Que também é muito bonito Tem algumas casas Tem aí Mas também tem A gente tem que ter cuidado Também ela Libera um leitinho Nesse talo aqui Que é bem perigoso Essa aqui Que é a samambaia Também Então servem Para enfeitar a casa Então tem que ter Esse cuidado De só olhar Só admirar A beleza dela Porque de fato São muito bonitas Essa aqui Que é chamada De Jorge Tadeu A planta de Jorge Tadeu Que foi uma novela Que tinha essa planta Que se chama Antúrio Também É uma planta venenosa Esse talo dela E a folha Também Quando a gente Quebra ela Tem um leitinho Que também é perigoso Quando a Pró fala Um leitinho É uma Sai uma Uma substância Branca Que lembra o leite Por isso que a Pró fala Que sai esse leite Essa aqui É a dedaleira Também é linda Mas Também é tóxica Certo? E aí A Pró Depois desse alerta Todo Vocês já Fiquem de olho Se estiver na casa De vocês A Pró Quer convidar vocês Para fazerem Uma experiência De vocês Observarem O crescimento De uma planta Então A Pró Vou mostrar o vídeo Bem curtinho Para vocês Para vocês Observarem Como é que vocês Podem estar Confeccionando Construindo essa experiência Na casa de vocês Veja Veja Então, vocês podem utilizar o copinho que é para o lixo, faz um furinho, coloca o substrato, a terrinha, né? Colocando a terrinha, coloca a semente que do que você quiser plantar, você vai regando, né? Molha um pouquinho. Uma dica também, vocês podem usar copos, casca de ovo, né? Copinhos de danone, copos descartáveis que iam para o lixo, vocês podem utilizar também. E vocês podem plantar diversas coisas, usando sementes que vocês têm em casa, tá certo? E aí a dica é que vocês observem o crescimento, então anotem o dia que vocês plantaram, coloquem o nome no rótulo, né? O nome do que vocês plantaram, foi de pé de tomate, morango, então vocês coloquem aqui o nomezinho e vão anotando. O dia que você plantou, quantas vezes você molhou, né? Regou essa planta e aí você vai acompanhando o crescimento dela, até chegar o momento de você colher. Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido essa aula, né? E que vocês possam aí confeccionar a pequena hortinha de vocês, tá bom? Para que vocês possam colher os produtos que vocês quiserem. Uma dica que é para eu dar, vocês podem plantar coentro, né? Fazer uma hortinha aí de temperinhos que a mãe pode usar para preparar a comidinha de vocês, tá bom? Fica bem gostoso, fica com um sabor diferente a hortinha de vocês. E vocês podem ir acompanhando, tá bom? Então vê quantos dias demorou, né? Para crescer, para virar o broto, né? Crescer. Vocês vão contando, tá certo? E anota o nome direitinho no pote. Combinado, gente? E fiquem alertas para as plantas que são tóxicas, tá certo? Então é isso, a gente vai ficando por aqui, a gente se vê na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.